Olá, eu sou o William Silva e esse é mais um vídeo sobre harmonia aplicada ao teclado. Nesse vídeo eu gostaria de estar passando um exercício mais a um nível intermediário avançado, tá bom? Sobre progressões 2, 5, 1. Então eu vou estar tocando algumas progressões, aqui você vai estar estudando, tá? E se der tempo, no final do vídeo eu vou estar explicando como você pode aplicar algumas delas, tá bom? Então, vamos lá, a primeira progressão vai ser para a tonalidade de Ré maior, então vai ser 1, 2, 5, 1 para cair no acorde de Ré maior, tudo bem? Vamos lá? Eu vou fazer mais uma vez Próxima progressão vai para o acorde de Bb maior Próxima progressão, Abm maior Próxima progressão Eu estou fazendo bem devagar, que é para que você consiga ver Fá sustenido maior E maior Ré maior Eu acho que eu não vou passar todas aqui, porque senão eu vou tomar muito tempo Mas você percebeu que o desenho é sempre o mesmo, né? Eu vou colocar na descrição do vídeo como são feitos esses acordes Para você, para você, para você, para você poder terminar de montar Então, você pode passar umare o mesmo, né? Você pode ir para você, para você, para você, para vocêar mesmo